Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. Sexta-feira é dia de receber a jornalista e especialista em gastronomia Nid Lins. Bom dia, Nid. Bom dia, Bruno. Bom dia pra todo mundo. Chegou o momento esperado das nossas dicas nessa sexta-feira. Vamos começar então a mostrar aqui a primeira separada. A gente vai começar com dica pra quem gosta de padaria. Muito bom. Esse é um pão de macaxeira. Não parece, né? Olha que beleza, bonito, tem um pouco de açúcar. É uma padaria nova, que é a Grano Padaria, na Ponta Verde, abriu pouco tempo. E ele tem um diferencial. Todos os pães dele são de fermentação natural. Então, fermentação natural é aquela fermentação mais simples, porque é só água e farinha, não tem nenhum produto químico. Então, é um pão mais saudável e também aconselhado, inclusive, pra quem é diabetes, porque não tem açúcar. Algumas fórmulas têm açúcar. Mas a maioria da fermentação natural não tem. Certo. Só quando é um pão doce, aí eles colocam açúcar. Mas esse, por exemplo, só tem esse açúcar em cima. Mas ele tem um pão francês, tem um pão italiano. Todos os pães da padaria são de fermentação natural. Fermentação natural não é moda, é uma receita antiga. E eu faço um roteiro de vários barcos, que tem na Jatiuca, Pajussara, Ponta Verde, na Gruta, em Guaxuma. Então, são vários locais de Maceió que tem já o pão de fermentação natural. Esse é o pão de macaxeira que está fazendo sucesso na Cranu Padaria. Onde fica essa, Nid? Fica na Ponta Verde. É nova, né? É nova, não tem nenhum mês ainda. Ah, perfeito. Então, opção nova pra você da região da Ponta Verde e de outras também localidades de Maceió. E a gente vai pra próxima agora, Nid. Pronto. Essa é de um alagoano, Felipe. Inclusive, a TV Pajussara contou a história dele, que é uma história muito empreendedora, né? A mãe empregada doméstica, o pai motorista, que é o Felipe da Pastifício Alagoano. Então, são massas e molhos caseiros. Então, é uma boa oportunidade pra quem não quer ir pra cozinha, que tá em casa. Ele entrega tanto congelada como já pronta. Então, vale a pena prestigiar quem faz um trabalho, assim, todo caseiro, né? É tudo bonitinho. Ele trabalha com massas, né? Com massas, então usa manjericão, próprio tomate, e aí tem massas recheadas, tem lasanha, tem ravioli. Ah, muita opção. Então, tem umas opções. E tem uma opção sem carne, que é pra quem não pode também, né? E hoje em dia também é muito importante ter essa opção, essa variação. Ele é só delivery. Só delivery, então. E agora, vamos pra uma opção mais doce também. Cocada. Você, geralmente, todo mundo quando se casa, tem um bem casado, né? Uhum. Não sei se quando você for fazer o seu casamento vai ter bem casado. Vamos pra uma opção mais assim, com certeza, tem que ter. Só que agora a cocada tá tomando o lugar do bem casado. Em vez de ter bem casado, vem uma cocadinha pra o casamento. E essa é coco cocada artesanal. Coco de roda cocada artesanal. Eles também abriram na pandemia e conseguiram sobreviver e cresceram nesse mercado. Tanto é que eles estão em festas, em casamentos, também é só delivery. E o legal que eles têm, desde a tradicional até, por exemplo, eles inovaram com a cocada de forno com gotas de chocolate belga. Então, eles estão sempre inovando no mercado e é muito legal porque nasceu na pandemia e sobreviveu, né? É coco de roda, cocada artesanal. Sempre uma história muito legal ver essas pessoas que buscaram empreender durante esse período difícil e estão conseguindo cumprir ainda mais. E o bom é que a tradição tá entrando em festas tradicionais de casamento e tá fazendo sucesso. Essa é uma história. É como lembrancinha, entendeu? No final, tendo casamento pessoal, não recebem lembrancinha, então levam doce pra casa. Então, você que já tá com o casamento marcado, tá em planejamento, já sabe aqui, ó. Uma grande opção também pra cocada. Vamos pra próxima? Isso aqui é uma receita também, é uma receita sem glúten. É uma torta salgada feita com aveia. A aveia tem já sem glúten. E tem ela normal, que tem com traços de glúten. Então, pra quem não pode comer glúten, é uma receita que eu ensino a fazer. Essa aí é com sardinha. Mas você pode fazer de camarão, pode fazer o recheio que você quiser. E ela fica muito boa, a gente acha que a aveia não combina, né? Geralmente a aveia tá ligada a papa, mas não é. A aveia tem muitas utilidades e também na cozinha. Então, essa é uma torta pra quem quer fugir do glúten. Ah, então mais uma boa opção. Temos mais uma ainda, né? Temos. Isso aí é um lagostim com batatas, um arroz de brócolis. Tá bonito. É, em Maragogi, na praia Barragandre, é casa de praia Maragogi. É também um empreendimento que abriu em plena pandemia. Fecha, abre, fecha, abre. Eles conseguiram resistir, conseguiram manter os funcionários sem demitir. E fica na beira-mar e é maravilhoso. E esse é um dos pratos da casa. A casa abre todos os dias pra almoço. O lugar é muito bonito, é bom pra quem tem filhos, pra quem quer também levar sua namorada, porque o lugar é romântico e tem toda uma infraestrutura pra quem quer curtir a praia e ter um conforto de um restaurante à beira-mar. E aí eu trago mais duas dicas em Maragogi. Pra quem quer viajar, né? É primavera, mas a nossa primavera é verão. Então esse é um dos pratos, Lagostinho é um custaço muito, tem muito lá na região norte. Então vale a pena, esse prato é muito bom. E tá bonito, viu? Grande opção também. E gostoso, posso dizer. E ainda curte a praia Barragrande, que é pouco conhecida, é um pouco mais afastada do centro. Uma praia muito bonita, o lugar é bonito. E esse empreendimento tá de parabéns. Ah, essa aí tem toda uma vista privilegiada pra quem for pra lá também. Nid, todas essas dicas... Estão no meu blog, com endereço, telefone, preço, horário de funcionamento, se aceita ou não aceita cartão. É só entrar. Então no TNH1 você confere todas as dicas e muito mais também aqui da Nid. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, bom final de semana pra todo mundo.